Fala aí galera, tudo certo? É o Jota na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano da nossa série de até 5 séries, beleza? De 5 séries é tipo vida de jovem, vida do crime, vida real, porém de um jeito mais light, um pouco mais rápido, beleza? Porque vocês gostam muito desse conteúdo, então eu tô resolvendo trazer com mais frequências. Então deixa o likezão, beleza? Pra ajudar o canal, pra ajudar as séries aqui do canal e se inscreva aí se ainda não for inscrito. Quero chegar aos 3 milhões e quero que você esteja aqui inscrito junto, beleza? Com a galera aí, quero que você faça parte dessa família. Tamo junto, galera, é nóis isso e bora pro vídeo. Ai mosquito, tá sumidão, hein mano? Metemos um baile logo aqui na favela que você tá aí de bobeira, mano. Ih, merda, eu já acordei me sentindo logo o Tupac. Hum, logo o Tupac. Vê que tá... Diabora, sou. Sementinha, qual é a sementinha? Qual é a sementinha? Qual é a sementinha? Calma aí, calma aí. Acabou de sair do hospital, mano. Sementinha já tá, ó... Já tá no trampo, né mano? E esse chapéu de pai aí, ô doidão? Chapéu de pai tá maluco. Qual é a sementinha? Você tava trampando? Ah, tava a mim, mano. Tá melhor? Ah, falar pra vocês os caras, quem tu vem passar aí, ô... Mentor! Aí, quem tu vai... Os caras da favela de baixo, os caras da favela de baixo ali, mano, deram um pau no sementinha do... Carreguei o pente nele. Tá fazendo a entrega de pistola, mano? Lógico. Invadimos lá, mas deu ruim. Eu e Menon invadimos lá, mano. Vocês invadiram lá? Matamos a Renca, mas só que tinha muita gente e a gente recuou, tá ligado? Deixa eu me ligar? Somo, pô. Ah, mentira. Tá ligado quanto vai nessa bicicleta aqui, né? Não sei não, não sei não, sementinha aqui. Aí, 185 mil. Tô disfarçado agora, tá? Olha aí. Rapaz, tá agredindo a moda, hein, velho? Se arrumou no escuro? Aonde? Aonde que eu me arrumei? No escuro? Se arrumou no escuro, doido? A blusa pra dentro. A blusa pra dentro. Se a blusa aí foi sua mãe que colocou pra dentro da bermuda? Pô, para de falar de minha mamãe. Já se foi faz tempo. Aí, bora logo esses refrigerantes aí pra nós. É, desembola esse fanta laranja aí, viado. Que, mano, pode pegar aí. O que foi? Fala pra si. E as entregas? Como é que tá a entrega? Vim dar boa, vim dar boa. Falar de entrega aqui. Fala pra si. TJ? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Falei lá, pontei a pistola na cara da mulher. É, ele chegou pra ele. Eu falei com ele bem assim. Fique sabendo. Fique sabendo. Eu falei com ele bem assim que eu ia pagar seis diárias deles se ele pegasse uma mulher lá naquele dia lá no baile. Aí ele demorou. Aí ele foi lá e falou. Aí, mulher, se não ficar comigo, eu te dou um tiro na cara. Diaboia soa. O que é isso, doido? Deixa o cara, doido. Tá invadindo, tá invadindo, tá invadindo. Tá invadindo o quê, doido? Fala aí, fala aí. O que você tem que falar? Então, fala da boa pra você que aconteceu. Hum. O que você que tava mais querendo na vida? Rapaz, fica milionário. É R1000, né? É R1000, né? É, tem R1000 também, R1200. Tem um cara aí. Onde foi fazer a entrega? Ele tá moscando com R1250. Tá doido. Você achou? Você achou uma? Mentira. Entrei na garagem dele lá pra fazer a entrega lá. E onde é esse bagulho? Ah, vou passar o endereço. Passar não, né? Porque eu não mejo muito satisfita não de passar o endereço. Nós vamos até lá. Eu, você e o parceirinho aqui, ó. Nós vamos lá fazer a boa. O que você acha? Eu vou só largar a minha bagzinha ali. Você deixou ali na minha casa ali. Então vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá ver essa moto aí. Leveu lá, levou lá, levou lá. Onde, mano? Descendo aqui embaixo que tem o barra aqui. Aqui embaixo que, pô. Bora, mosquito. Bora, bora. Vai aqui atrás. Vamos embora. Aqui embaixo aqui, ó. Pode descer um pouquinho a rua aqui, que é a minha casa aqui. Demorou. Fala onde é aí, mano. Você vive trocando de carro. Pode descer mais um pouco. Mais um pouquinho. Desce mais um pouco. Próxima rua. Que próxima rua? Isso que é um morro, dude. Aqui, ó. Só descer. É, mais um pouquinho. Só descer. Desce mais. Isso, isso, isso. Aqui, ó. Para aqui, para aqui. Vai lá tirar a bag lá, mano. Caraca, já pensou se dá certo a boa essa parada aí? Traz a coca gelada. Nossa ideia, mano. Ó, ó. Aí, fala tu. Fala tu. Vai deixar no porte qualquer dia, né? O quê? Vai deixar no porte qualquer dia, né? Como assim no porte? Vai no porte do pai, vai me pegar as gatas. Bora, doido. Bora. Pô, ele achou a R-1200, doido. Mas R-1250. Então, tu vai deixar comigo qualquer dia para me dar um rolé, né? Ah, claro que eu deixo, né, mano? Ah, você tá ligado, né? Tá ligado que nós é nós. Nós é família. Caralho, tá tirando só aquela foto minha ali, hein? Que diabo é isso, doido? O que você for arrumar? Ó, ó, ó. Tá parecendo um Buzz Lightyear, véi. Vocês não vão fazer a fita lá? O que fazer a fita, doido? Nós vamos ver o bagulho, mano. Você sabe onde é? Lembra de cabeça onde é o bagulho? Mais ou menos. Então, como é que a gente vai chegar lá, doido? Relaxa, pai manja. Pai manja. Quero ver então, hein, mano. Ai, deixa eu ficar na contenção já aqui, ó. O doidão, pô, quebrou de novo o meu vidro, doido. Vai ficar na contenção, velho. Cara, é foda, né? Ô, mosquito, de novo, véi. Toda vez eu tenho que deixar essa maroc lá na oficina lá para poder trocar vidro, mano. Cara, é foda, né? Relaxa, cara. Relaxa. Tá tirando, hein, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar aqui. É para cá, né? Uhum. Aí, mano. Chegamos aqui. Onde é que é esse lugar, doido? No posto não é, né? Não é, mano. Não é, mano. Não é, mano, parceiro. Você mandou a gente parar aqui por quê, então? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Cara, é tonto, mas, cara... Fala pra você, velho. Fala pra você, você não tá acreditando. Foi acreditar em ideia de psico, tá vendo aí, ó? Não, eu tô te falando. Cadê? A primeira da esquerda? É. É lá que tá o bagulho? Eu vou lá, então. Eu vou passar lá, vocês ficam aí, tá ligado? Se eu conseguir pegar o bagulho... Se eu conseguir pegar o bagulho, vocês... Vocês pegam a caminhonete e vazam, beleza? Ah, fala pra você. Vou roubar aquele carro ali, ó. Que foi da bike em cima. Você me paga a minha ideia amanhã. E diário de amanhã, rapaz? Olha, esse cara tudo é diário agora. Ó, o sol já tá indo embora, já. Vou lá, já volto aí, hein? Fica aí, doido. Valeu. Maraca, mano. Vou pegar essa R1200. Vou vazar, viu? Tomara que esteja lá, mano. Pagando de doido. Tô pagando de... Que diabo é isso, doido? Oxi. Ô, doido, você que me atropelou? Não. Não, olha aqui o sangue aqui, ó. Mascou minha perna aqui, viado. Ô, volta lá. Carniça, velho. Na moral, vou te falar, bicho. É um animal, né, velho? O cara me atropelou, doidosa ideia. Nossa, velho. Tô até mancando aqui. O bagulho vai dar ruim aqui, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Essa casa aqui que ele falou, mano. Dá uma olhada. Aí, mano. É aqui mesmo ali, a R1200 ali, ó. Esse bagulho aqui mesmo, doido, ó. Nossa, motão, hein, doido. Motão, hein. Espa, fura. Ô, opa. Puta, caramba. Ô, seu bandidinho, o que que tá fazendo aí? Olhando pra minha moto, gostou, é? É, toma aí, então. Cala a sua boca, passa a chave, mano. Passa a chave. Caraca, caraca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Daqui. Agora você faz, vai lá pra dentro, senão você vai tomar um tiro na cara logo. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, 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 vai. Polícia! Polícia, velho. Miserável aí. Tá vendo por que que eu... Era pra eu ter finalizado um otário disso, velho. Meteu o pé, velho. Meteu o pé que isso dá um bagulho pra comer. O cara já tá ligando pra polícia já, mano. Caramba. Sai daqui, ó o cara aí, ó o cara aí, doidão aí, ó. Desgrila, mano. Caramba, doidão. Vai, 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 vai. Acelera, doido. Acelera que nós temos que chegar na favela. Do jeito que ele... Eita, já, mano? Já, mano? O cara aqui na minha frente já, mano. Nossa ideia. Nossa senhora, velho. Mas passou foi de raspão, tá, meu filho? Passou foi de raspão. Quase que eu vou pra vala, meu parceiro. De acha, velho. Tô dando tiro pro meu lado aí, velho. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Deixa eu acelerar. De acha, velho. Eita, aqui, aqui, aqui. Vai tomar, doido. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai sobrar, não, doido. Vai ficar atirando aí? Tá do lado de fora ainda pra atirar em mim, doido? O cara tá do lado de fora da viatura pra atirar em mim. Vê se pode, mano. Esse cara tá atirando, mano. Eita, nova rosa da... Nossa senhora, nossa senhora, velho. As viaturas estão de bicho, velho. Tem que chegar na favela. Chegar na favela é sucesso, mano. Eu já consigo, já consigo controlar, tá ligado? Agora aqui, mano, olha aí, ó. Vai tomar, vai tomar, mano. Vou dar tiro também, mano. Ixi, mano. Tem até, tem até helicóptero no bagulho, mano. Putz, Guilho, mano. Agora tá de robôzão, pelo menos. Não vou precisar ficar pregando emprestado do pessoal da favela, mano. Aquela que eu andava lá era pretona. Pretona lá era do patrão. Vou gravar de bala, mano. Estou vendo. Gravar de bala, mano. Não adianta não, pastor. Eita, diacha! O que aconteceu, mano? Minha nova rosa da penda hoje. Deixa eu meter o pé. Caraca, que eu vou subir aqui, mano. Aqui é a favela dos outros. Pode entrar aqui não, mano. Porque nós temos que subir na nossa. Subindo na nossa, as polícias param de vir na hora, mano. Eles não são doidos. Nossa senhora. Eles não são doidos de entrar lá, mano. Vou subir aqui na nossa aqui, ó. Sai, 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 sai. Nossa senhora, será que os caras pegam? Nossa, velho. Os caras do helicóptero... Já era, mano. Já era, parceiro. Aqui é tudo nosso. Ué, doidão. Cadê a minha caminhonete, doido? Nossa senhora, velho. Nossa ideia do cara, mano. Chega mais, chega mais, mano. Que beleza, eu vou entocar esse bagulho logo, velho. Vou deixar aqui dentro da barbearia, aqui, ó. Nem vendo. Cadê, cadê, cadê? Qual foi, doido? Eu tinha que entocar aqui, mano. Cheio de polícia aí. Trouxe polícia pra cá, parceiro. Ô, doidão, cadê minha caminhonete, doido? É? Ficou com o moleque, pô. Que moleque, velho? O moleque lá, o... O cabeça do meu... Do meu ovo lá me atropelou ainda. Olha o outro aí, olha o outro aí, ó. Ele pegou o Cruze lá, mano. Roubou o Cruze do cara lá, mano. Minha caminhonete ficou lá no posto. Ah, não. Tá maluco? Deixou a caminhonete dele lá no posto? Falei pra você pegar. Falei pra você pegar. Eu peguei o Cruze. Falou o quê, rapaz? E você, mano? E você, mano? Por que você me atropelou, doidão? Eu me atropelou. Foi eu, não. Foi não, foi não. Você não viu o carro que jogou na contramão? Que carro que jogou na contramão, doido? O carro jogou na contramão, pô. Esse cara tá me tirando, mano. Passou, me jogou longe, doido. Olha o meu joelho aqui, como é que tá? Olha o meu joelho aqui, olha o meu joelho aqui. Foi eu não, foi eu não. Foi eu não, foi eu não. Olha aí, na moral, esperar baixar a poeira aí, mano. Dá umas duas horinhas, duas horinhas e meia. Talvez lá pra depois da meia-noite, nós busca lá a caminhonete. Fica na contenção, hein, mano. Esse cara tá na sacanagem. Não vou lá sozinho, não. Tá buscando aí, ô. Ai, tá maluco? Ó, olha o que eu cheio da cabinha. Ó, deixa a R1200 ali, doido. Não pode ficar andando, não, até a poeira baixar, beleza? É, maluco. Vai, deixa eu dar uma volta depois? Depois, depois. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Mas não parou, hein. Só tempo no tempo. No bicho, só aniversário, hein. Beijo, moleque. Ó, 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 eu já tô brincando louco, mas, mas não dá não, me chegando assim.